A Marisilda Aguiar está dizendo que ela investe 100% em renda variável, apesar de ter mais risco, mas pensando no longo prazo. Marisilda, não é uma estratégia recomendável. Você sabe que eu recomendo distribuir sua estratégia, no mínimo segundo a regra dos 80, que é uma regra que eu desenvolvi no livro Investimentos Inteligentes, desenvolvo meu curso também. Se você não leva jeito para uma postura mais proativa, no mínimo seguir uma carteira recomendada do seu banco, que você vai ver que por mais favoráveis sejam os ventos do mercado da renda variável, sempre haverá uma recomendação de pôr uma parte do seu dinheiro na renda fixa. Isso tem a ver com, já seria a próxima atitude que ia falar para você, consistência. Cuidado com o All In, colocar todas as suas fichas em um único produto, em uma única estratégia ou em um único mercado, porque qualquer mercado pode dar algum tipo de pane. Você pode ter uma situação em que mesmo a renda fixa, você diversificou na renda fixa, pôs uma boa participação dos recursos em pré-fixados, no Tesouro IPCA e de repente dá uma reviravolta nos juros. Aqueles produtos que pareciam interessantes deixam de ser no curto prazo, em razão da marcação a mercado. Então, se até a renda fixa tem reviravoltas, imagine a renda variável, imagine o mercado imobiliário, por volta dos anos 2014, 2015 as pessoas estavam temerosas com o governo, que estava com uma tendência de ultra-esquerda, de avançar com tributos sobre o patrimônio, sobre mercados de capitais, as pessoas começaram a migrar para o mercado de imóveis, que parecia ser, no pior cenário, no mínimo o imóvel preserva o valor. Vai perguntar para o investidor que comprou imóveis nos últimos 4, 5 anos, se o imóvel preserva valor. No Brasil não houve preservação de valor e nós temos uma tendência econômica muito interessante das pessoas flexibilizarem sua moradia, voltarem a compartilhar ou alugar moradias, principalmente num cenário de crise, que não é nada convidativo para o mercado imobiliário. Então, mesmo o outrora tão seguro, tão instável no mercado de imóveis, surpreendeu muita gente e trouxe tanto imóveis quanto fundos imobiliários para baixo num cenário desfavorável. Então, colocar todo o seu investimento em renda variável não é recomendável. Agora, olha que curioso, eu, Gustavo Cerbasi, por volta de 2007, tinha 95% da minha carteira em renda variável. O que eu estou justificando com esse exemplo? Lá em 2007, quando eu estava investindo praticamente quase 100% em ações, eu era professor de análise fundamentalista, professor de análise gerencial de balanços, eu estava extremamente envolvido com o mercado, dava aulas todos os dias com alunos que me questionavam todos os dias, fóruns abertos em sala de aula, operações feitas no mercado ao vivo em sala de aula, ou seja, eu estava extremamente envolvido com o mercado. Então, isso me permitia, ciente de que estava desequilibrado em relação ao que seria uma postura recomendada, muito ciente de que eu estava desequilibrando a recomendação, eu mantinha esse desequilíbrio de forma saudável acompanhando o mercado, envolvido com as notícias, muito próximo da tomada de decisão. E essa é a atitude que você tem que ter, Marisilda. Não está errado, não, você investir 100% em renda variável, desde que você seja conhecedora da renda variável, dos mecanismos de negociação, acompanhe a análise fundamentalista, principalmente dos seus papéis, não deixe de acompanhar a análise técnica dos papéis que você tem em carteira, porque pode ser que os fundamentos sejam maravilhosos, mas por alguma razão, cenário, por exemplo, os gráficos digam que o mercado vai dar uma retraída no preço, por que não se defender disso, por que não comprar um pacote de opções ou de se desfazer de parte da carteira quando há fortes evidências de reversão nos resultados, enfim. Dominando essa informação, você vai ter resultados consistentes.